Política, o fim do Partido Social Liberal está mais próximo após o TSE confirmar a fusão da sigla com o Democratas para formar o União Brasil. Direto para Brasília, Catiúcia Sotomayor. Com a fusão do PSL e do DEM para a criação do União Brasil, homologado pelo TSE esta semana, a expectativa agora é que a partir de terça-feira os parlamentares já tenham de usar a nova legenda. Ou seja, PSL e Democratas deixam de existir. É o que afirma o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Sanderson, do atual PSL, do Rio Grande do Sul. Semana que vem, segundo o próprio presidente da casa, Arthur Lira, será a última semana do PSL e do DEM aqui como partidos autônomos. A partir da semana que vem deve haver a União e não se falará mais em PSL nem em DEM, e sim em um novo partido que é a União Brasil. Com a janela partidária que vai de 3 de março a 1º de abril, a expectativa é que pelo menos 30 representantes do antigo PSL deixem a legenda. A maioria para se filiar ao PL, partido do presidente Bolsonaro. A chegada do União Brasil mexe também com o cenário de formação das federações partidárias. Além da nova sigla, a discussão para ampliar força política mobiliza outras legendas. Uma reunião entre presidentes e parlamentares do PSB, PT, PCdoB e PV debateu um estatuto para a possível aliança. Foi a terceira conversa formal do grupo. As sugestões apresentadas pelo PSB serão analisadas e a discussão será retomada em 10 dias. Se a federação for fechada, as propostas que não tiverem um mínimo de 80% de aprovação geral serão vetadas. As lideranças ainda discutem a necessidade de formação das assembleias, além dos acordos regionais. Carlos Siqueira, presidente do PSB, acredita que com o ritmo da conversa, talvez nem seja preciso avançar até a nova data definida pelo STF, que ampliou em dois meses o prazo de definição das alianças. Embora ainda haja divergências, a gente decidiu, e eu concordei inteiramente, porque é melhor a gente dizer o que realmente aconteceu, que não foi rejeição e nem aceitação de tudo, mas foi uma boa vontade, um sentimento positivo, uma atmosfera positiva no sentido de aprofundar a discussão e deixar um pouco mais à frente para poder dizer, já que temos mais tempo. Lembrando que a federação permite a formação de blocos de atuação política entre dois ou mais partidos, aumentando a verba do fundo eleitoral e o tempo de propaganda partidária em rádio e TV. Em nível nacional e durante quatro anos, o STF validou a constitucionalidade das federações esta semana e definiu 31 de maio como a data limite para a formalização da união entre as legendas.